Olá, paz e bem! Estamos aqui no Flé e Razão E eu queria falar Que eu tenho reparado um negócio Andando pelas ruas É que as pessoas estão muito desanimadas Nesse Natal Eu vejo as casas Quase nenhuma está enfeitada E é aquela coisa As pessoas vão dizer Também Cláudio, foi um ano tão ruim Com tanta doença, com tanta morte Mas meu irmão, minha irmã Nós somos católicos Para nós, a morte não é a derrota Não é ela que diz a palavra final Para nós católicos O centro da nossa fé É Jesus Cristo É aquele menino que vai chegar Na manjedoura Em 25 de dezembro É para ele a festa Eu sei que para alguns Está difícil Pode ser até impossível Para alguns Mas o que é impossível Para a gente É possível para Deus E com boa vontade A gente larga um pouco Os dramas da TV E entra nos mistérios de Cristo Larga um pouco Essa mídia Que só quer nos botar para baixo E vamos entrar No advento Vamos entrar Na celebração do Natal Vamos enfeitar as nossas casas Porque é na dificuldade É no sofrimento Que o catolicismo cresce Vamos dizer Não para esse mundo Muita gente está falando Ah, o ano começou ruim Porque mostraram o diabo Batendo Jesus Cristo O problema não é os outros Mostrar o diabo Batendo Jesus Cristo O problema é você Desistir de Jesus Cristo É fazendo a mídia O seu credo E a sua fé Não A nossa fé é muito mais Do que isso A nossa fé é Jesus Cristo É por Cristo Com Cristo E em Cristo Que nós devemos Nos levantar Enfeitar as nossas casas Comemorar Não precisa juntar Muita gente Na manjedoura Quantas pessoas tinham lá Muito poucas Uns até não queriam Receber Jesus em casa Mas para nós católicos Não Para nós católicos Essa é uma data Maravilhosa Essa é a Páscoa Que marcam Que marcam A nossa identidade Como católico Então não vamos Deixar passar em branco Não vamos ser Católicos De IBGE Vamos enfeitar As nossas casas Vamos iluminar Vamos mostrar Para o mundo Que a nossa verdade O nosso Ponto central De fé É o Cristo É aquele que vem Então é isso Meu irmão e minha irmã Não se deixe abater Não entre no desespero Não entre na tristeza Que isso não vai te levar a nada Juntes A igreja Se junte a uma igreja Vamos celebrar o Cristo Vamos amar esse Cristo Vamos adorar esse Cristo Vamos mostrar Que o centro Da nossa fé É Cristo Nossos problemas São grandes Mas maior É o nosso Deus Então meus irmãos E minhas irmãs Esse meu recadinho Paz e bem Para todo mundo E Um ótimo Natal Para todos Amém Amém